Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje, Ezequiel vai começar a introdução alimentar de uma forma diferente, tá? Eu cortei essa cenoura, chuchu e frango frito, desse jeito assim, palitinhos, tá? Cozinhei no vapor, pra que ele possa estar comendo sozinho. Primeira vez, tá? Vamos colocar aqui no chão e vamos ver a reação dele, ele já tá ali. Olha gente, a situação. Come mamãe! Coloca na boquinha. Jogando, olha só. Meu Deus! Olha a bagunça. Coloca esse aqui na boquinha, toma. Meu Deus, será que é assim mesmo, gente? Come mamãe, come. Comidinha, carninha, come. Coloquei um pedacinho na boca dele, pra ele sentir o sabor. Ele gostou. Agora, o que tá faltando é ele pegar e começar a comer. Toma isso aqui. Chuchu. Ai, que delícia! Gente, vocês comentam aí embaixo se o bebê de vocês também faz isso, se é normal. É, a primeira vez que esse aqui é o cara tá tendo contato, assim, com a comida de pegar. Porque eu sempre dou pra ele na boquinha dele. Quando ele não quer o alimento daquele tamanho, eu passo na peneira. Sempre tô fazendo de alguma forma que ele pegue. Só não pode deixar de comer, né? Pra não adoecer nem nada. Não ficar fraco. Então, vocês comentam aí se o bebê de vocês também faz isso. Se é normal eles fazerem isso. Tá bom? Come, mamãe. Olha, gente. Colocando na boquinha um pedacinho de frango. Olha. Ai, que lindo! Que lindo! Olha, comendo. Tô começando a comer. Agora, direto, eu vou fazer isso. Pra que ele vai aprendendo até melhorar o desenvolvimento dele, né? Em questão dele pegar o alimento e tal. E colocar na boquinha sozinho. O desenvolvimento do monitor dele, né? Motoro. Motoro. Olha aí. Ele já colocou outro pedacinho na boca. Tá comendo. Ai, gente. É muito bom ver isso. Ver ele se alimentando sozinho, com as próprias mãos. Mesmo que ele coma apenas um pedacinho, já é uma... Uma coisa muito boa, né? A pessoa só não pode é desistir, né, gente? Tem que tá... Sempre tá estimulando que dá certo, né? Já, já ele tá aqui comendo sozinho, se Deus quiser. É, mamãe. É, mamãe. Come. Ué, querendo jogar. Vira o prato. Então, pessoal. Esse aqui é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, comente, compartilha. Deixe o seu joinha. Quem não for inscrito, se inscreva. Pra nós estar sempre postando mais vídeos de Ezequiel. Do desenvolvimento dele. E é isso. Valeu.